Olha, até dia 31 de dezembro, condições incríveis pra você escolher o seu Honda Zero Kilômetro aqui no showroom da Honda Prix. Venha, escolha o seu modelo preferido, porque tem condições legais pra todos eles, né, Suzana? É isso mesmo. City DX, um sedã compacto incrível pra família, com excelente espaço interno, porta-malas, o maior da categoria, agora com um presentão de fim de ano pra vocês. Conta! Tá, R$ 49,610 é o preço dele, mas a Prix está dando pra você um presentão de R$ 2.000,00. Você pode usar ou em bônus, em desconto pro carro, ou em um acessório pra você estar equipando, banco em couro, deixar ele prontinho. Só que na Prix são os dedos pinhais. Que maravilha! Tem que aproveitar. E pra quem vai financiar também tem condições incríveis? Tem sim. Taxa de 0,99 até o final do mês. Bom demais! Vem correndo, não esquece, hein? Só até dia 31 de dezembro, eles aceitam o seu seminovo na troca também, garantem uma boa avaliação. Vem, é pra São José dos Pinhais, onde fica? Avenida das Torres, 2531. Telefone? 3380-8033. Honda Prix, corre!